Dê as alturas desse negócio aqui, cara. Aqui no alto também é alto. Nego, derrefeita o laço, é mais alto, ele consegue. Firma, firma, é grandíssimo. Moço, o brinco do meu esposo deu um chute na carteira, a carteira caiu lá. Eu vi onde é que ela caiu, ela tá bem aqui, ó. Aqui, nego, ela tá bem aqui na... Não, não tá aí, ó, tá aqui, ó, na grade, ó. Tá na mão na grade. Em cima da grade. Em cima da grade, bem pra cá. Amor, ela tá perto da grade. Bem aqui assim, ó, a tal. Deus! Não, isso aí é o cúpulo! Cúpulo do cúpulo! Isso tem que filmar! Essa mesa quebra a vida! Vai dar uma mesa! Filma, filma que ele vai sair da mesa! Vai lá pela janela, lá! Vai lá pela janela, lá! Vai lá, vai lá! Cadê, irmão? Tá? Vai pela janela, filma! Ih, que legal! Qual você, Nara? Que ótimo, eu tô assim, né, vô? Nego, ó! Nego, a Nara cabe aqui! Ih, o cabelo! Dá um pedinho pra ela, a Nara cabe ali no buraquinho! Eu não mostro que eu vou, não vou. Buraquinho também, vô! Eu vou! Cadê o buraquinho? Buraquinho, seu buracão! Buraquinho, né, se eu conseguir botar a cabeça, você enxerga! Não, é que você arrumou o buraquinho, buraquinho! É, uma criança que eu dava! Ninguém trouxe junto uma criança! Mas olha aqui, Paty! A fundura desse bolso não é nada de fundo, Marcelo! Não, mas não dá pra sair aquele aliado aqui, ó! Não, mas aqui é alto! Não tem como for fora! Ela tá bem perto! É, isso aí é! Vamos pegar lá pra ver qual é mais leve, lá do que eu! E aí, também tem a boa aí! E aí, tem que soltar mais, gente! Tem uma bordagem? Fazendo subir ali! Marinho, vai quebrar a coluna! A gente tá vendo a coluna! A gente tá vendo a coluna e o resto, não! Ah, não enxerguei ela! Tá no metro! Tá no metro! Pega uma bordagem! Não, fala não! Vassoura não! Um pedacinho de pau, dá nem a metro! Pega uma vassoura pro sujeito! É calmo! É calmo! Olha aí! É uma criança que fazia, já tinha apanhado, né? Ai, ai! 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 Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Onde é que tu tá, Rudi? Ih, olha lá do posto! Não, tira tio! Tá na segunda telha! Eu já vi ela! Mas tu vai passar como aí? É um lesbol! Não dá o ombro se você quiser que xinga aí, porque... Me aguenta? Não aguenta! Fizendo o ombro do senhor ali, né? Não! Porra no ombro! Tu não deve fazer! É! Não aguenta! Salva alguém aí! Fiz aqui! Não! Fiz aqui! Não! Ele vai forçar o ponto! Vai falar o que é longo! Fica ali esperando! Não! Ele vem vindo lá pra te pisar no homem! Não! Vida! É só pra te firmar o pé! Criatura linda! Pode pisar, Rudi! Não! Pode pisar! Tranquilo! Meu Deus! Pode ficar tranquilo! Crianças! Crianças! Parabéns! 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 Vamos bater palmas! Meu Deus, eu já estou com o cabelo. Mesmo?